A participação do primeiro-tenente Lindomar numa operação da Polícia Militar, tático móvel, denúncia anônima via Copom, e uma denúncia que foi averiguada e lograda de êxito. O primeiro-tenente Lindomar nos traz detalhes do desfecho desta ocorrência. Tenente Lindomar, boa tarde. Boa tarde a todos. Correto, na noite desta terça-feira, as guanições tático móvel receberam via Copom, em que haveria um indivíduo armado dentro de um veículo amaroka de cor prata ali na rua Guajajaras. De imediato, a guanição tático móvel se fez presente no local. Na chegada da guanição, o autor estava na entrada do portão, a autor evadiu para dentro desse imóvel também, que é a residência dela. Os militares tentaram fazer a abordagem, por conta disso, a autora fechou o portão, eles mantiveram o cerco. As demais equipes, inclusive a minha equipe, também deslocamos para o local, para auxiliar nas diligências. Durante as buscas, encontramos o autor escondido em uma residência vizinha, que foi presa em flagrante. Os militares conseguiram adentrar no imóvel, encontrar algumas porções de maconha e rachixe, cerca de 10 porções, e mais algumas porções de rachixe, balanço de precisão. Esses dois autores foram presos em flagrante. O Copom ainda detinha informações desse mesmo veículo, dessa maroca, desse indivíduo, que foi preso. Ele estaria utilizando uma residência ali na rua Terezópolis, bairro Veneza. Deslocamos lá em diligências e durante buscas, num imóvel utilizado por esse autor, a princípio somente para o tráfico de drogas, foi encontrado lá, mas pelo menos três barras, prensadas de maconha, e algumas barras pela metade, além de balanço de precisão, dois potes lá contendo a substância entorpecente, além de faca e material ali para fazer a embalagem desse material. Dentro das circunstâncias, o autor preso por tráfico, desobediência, violação do domicílio, veículo apreendido, e a autora, na participação do tráfico de drogas, no momento que ela passa, auxiliar o autor na prática do crime. A importância da denúncia anônima, né, o Tenente Ndomar, sobretudo quando ela vem de forma responsável, né? Correto, Jota. Realmente foi de suma importância nessas denúncias, né? Um total foram três, né? A que foi verificada que o autor evadiu essa aqui da Guajara, mas a gente tinha mais duas, né, ali na rua Terezópolis, onde conseguimos lograr êxito, né, na apreensão dessa quantidade de drogas, né, que já é grande, mas a gente viu no local que por lá, né, de alguns sacos de linhagem, possivelmente passou muito mais outros quilos de drogas naquele local. O veículo foi removido ao pátio? Correto. O veículo foi apreendido, uma vez que estava com diversos resquícios, né, de maconha no interior daquele veículo, e ele estaria, a princípio, utilizando para fazer o transporte da droga, né, e com isso também foi apreendido na ocorrência policial. Denúncias contra ele já tinham, né, ele tinha passagens também? Como é que é a história dele? Correto, a indivídua tem algumas passagens, né, tráfico de drogas, roubo, né, furto, salvo engano, também, né, indivídua, a princípio, fora do radar, né, mas estava ali, né, realizando um tráfico, né, de grande quantidade, não aquele tráfico de boca de fumo, né, pequenas quantidades, mas um tráfico maior, né, onde possivelmente faz as entregas maiores aí, sem passar desapercebido aí pelas guanições, mas, graças à participação da comunidade, a gente conseguiu lograr isso na prisão dele. É, pela avaliação da polícia e pela fala do senhor, a gente percebe que o trabalho dele, então, era para, dali para frente, o trabalho formiguinha? É, então a gente vê que o trabalho dele é o daqueles traficantes um pouquinho, né, de maior, né, vulto, né, de maior porte, realmente, com, a gente fala, é com peso, né, não aqueles que, de pequenas frações, buchas, etc, é um indivíduo aí que, a princípio, trafica peso, né, de drogas, conforme as diligências apuradas, informações foram alencadas na ocorrência, né, para a posterior decisão do delegado de polícia. O veículo é de valor e pode ser que ele perca, né, a porta desse veículo. Está em nome dele? Está em nome de um terceiro, a gente viu que esse veículo, a princípio, estaria apreendido, né, foi apreendido na ocorrência anterior, mas, se for alencado, né, o sistema da polícia civil aí vai saber melhor, né, verificar a situação, né, se realmente, ou se o veículo pode ser clonado, alguma coisa nesse sentido, né, porque a gente não conseguiu perceber a olho nu, né, mas a polícia civil, durante o queda policial, vai apurar essas circunstâncias. E os policiais que trabalharam sob comando do primeiro-tenente Lindomar nesta ocorrência? O Féreo, primeiramente, do Tático Móvel 1, né, que fez o presente local, né, e várias outras guarnições que apoiaram no cerco, Patrícia Prevenção de Homicídios, Pop-7, Pop-9, RP-7, muitos militares aí que apoiaram nas diligências. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passo.